Oi gente, eu sou o Meiro Moreira, tenho 25 anos, sou um ex-fazendeiro, sou paulistano, agora estou trabalhando aqui no Brasil, quero ter a oportunidade de ficar muito tempo com vocês agora aqui. A Roberta, ela diz assim, Meiro, de quem você continuará amigo de quando acabar o programa? Olha, então, eu faço questão de ter algumas pessoas na minha vida, Pedro com certeza, eu quero ir muito nos shows do Pedro e do Tiago, do Carlinhos, que é uma figura, ele tem um bar muito legal também, que eu já fui antes de conhecê-lo, a Dani Souza, uma grande amiga minha, a Mirella, não preciso nem falar, a gente é uma mulher fantástica, o latino está de parabéns, o Jonathan, que também vou cobrar dele para ir no Vidigal, aquele amigo dele, da mãe dele, deixa eu ver quem mais, o Max, eu queria ter conhecido um pouquinho mais, o cachorrinho que, pô, não pude conhecer, a Bárbara Cobolt, mostrou, pode ser um ângel lá dentro, essas pessoas são as que eu faço questão de ter na minha vida. A Renata, ela pergunta como é que você foi chamado para participar da Fazenda? Então, o meu empresário, que na realidade ele é um amigo meu, antes de tudo, comentou comigo, eu estava em Nova York, ele comentou sobre esse reality show, e eu estava trabalhando lá fora, estava muito bem, e eu falei, vamos embora, manda foto lá, se eles gostarem, eu volto, a gente faz a reunião, e eles quiseram me conhecer, eu larguei lá fora, não me arrependi, sabe, eu estou fazendo a minha vida aqui agora no Brasil, e foi nisso, daí eu fiz algumas reuniões, fui conhecendo, gravei alguns pilotos que não seriam verdadeiros, no caso, eu seria um stand-by, no caso, e eu estou sentado na sala, daqui a pouco, a Fazenda e a gente torcendo, me vejo passando na televisão, aí foi aquela gritaria em casa, eu peguei minha mãe e beijei o meu pai, não sei o que, liga para tio, para tia, entrei na Fazenda e estou aqui agora. O Kaique, ele pergunta assim, Miro, qual foi a melhor parte e pior parte do programa, na sua opinião? Olha, a melhor parte, na realidade, eu acho que houveram melhores partes, assim, para mim, desde nascimentos de animais que eu nunca tinha visto, que eu pude pegar na hora, assim, realmente, só quem trata com isso, é impressionante, algumas festas, assim, hilárias aconteceram, a despedida do Fábio foi muito legal, também, naquela piscina, nossas brincadeiras, dançamos Michael Jackson, também, foi muito legal, houveram a prova do Vinícius, aquele professor de academia que foi, botou todo mundo para malhar, que estava comendo muito chocolate, nossa, houveram milhares, assim, o primeiro dia para mim também foi super importante, que eu falei, bom, é real, entendeu, é realmente, é verdade, está acontecendo, e o pior para mim, infelizmente, foi aquela minha discussão com o Theo, porque eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa esquentada, assim, eu tenho um temperamento um pouco esquentado, mas eu nunca me vi daquele jeito, eu sei conversar, mas, como eu te falei, todo mundo tem seus cinco minutos, eu tive uns 30 minutos ali, entendeu, mas esse acabou sendo o pior momento para mim, que rever essa fita, é um pouquinho dura, mas já passou também. O Luiz, ele pergunta se você faria tudo de novo com a Babi. Não, não, isso não, com certeza não, agora que eu já a conheço, eu sei que não dá certo, somos muito diferentes, apesar que dizem que os opostos se atraem, mas eu acho que nesse caso não, estou bem, acho que não. O Luiz pergunta assim, você não gosta do dado? Então, lá dentro eu conheci uma pessoa do dado, assim, que não tenho nada contra ele, entendeu, essa pessoa que eu conheci lá dentro me demonstrou algumas qualidades e alguns defeitos, como todo mundo, mas o que eu não gosto dele foi um ar sarcástico, vamos dizer assim, um pouquinho em algumas respostas, mas é a única coisa que eu tenho sobre ele, eu acho que ele é um grande ator, é um grande jogador também lá dentro, está jogando muito, e vai ser pai, então acho que tudo tem sua hora para você se ajeitar, então, acho que, eu gosto dele sim, não tem nada eu contra não.